Depois de dois anos sem trabalho fixo, com carteira assinada, Carla Mello foi contratada no mês passado para trabalhar como auxiliar administrativa em um restaurante recém-inaugurado em Brasília. Aqui eu trabalho com minha carteira assinada, tenho todos os direitos. Eu trabalho segunda a sexta, ela me dá o almoço, me dá os benefícios que tem e eu estou gostando, pelo menos eu estou fichada. A vaga de Carla é um dos 136.189 empregos formais criados no Brasil em março deste ano. É o terceiro mês seguido de saldo positivo. De janeiro a março foram 615 mil novas vagas com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgado nesta quinta-feira. No mês passado, o saldo positivo no nível de emprego atingiu quatro dos cinco grandes setores de atividades econômicas. O destaque foi para o de serviços. Quatro das cinco regiões do país registraram crescimento na geração de emprego em março. Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, atribuiu o resultado à política de desburocratização do governo federal. Avaliando a recuperação do Brasil, podemos afirmar que é ampla e alcança 23 dos 27 estados. Isso só foi possível pela política de desburocratização e incentivos dados pelo governo que a recuperação está alcançando as diferentes atividades econômicas do país. Segundo os dados do CAGED, o salário médio de admissão no país em março foi de R$ 1.872,00. Reportagem, Ana Paula Marra.